Está no ar o show do esporte Mais um jogo, é Cruzeiro, não Cruzeiro não, Curitiba e Joinville Desculpa aí o erro aqui Estamos aqui no estádio Herbert Richards Zona Norte da cidade do Rio Comando diretor responsável da TV Globo Mário Vascocelos Diretor do jornalismo da TV Globo Isabela Farias Primeiro jogo, Corinthians gol de 4x0 Segundo jogo, Palmeiras empata com o Grêmio Terceiro jogo, Atlético Mineiro Um jogo sensacional, venceu o Inter 2x1 Vamos jogar, vamos jogar O Galo venceu, bonito o Internacional Esse é Rafael, número 10 Tem o Garrido, número 8 Esse é Anidio Aí esse é Garrido Camisa 8 Tem o Armando na frente O Armando é o capitão do time É o Camisa 7 Armando vai pra cima Ele quer O nome do time O principal jogador do time é o Armando Lateral Segue o jogo Levantamento Quem é que vai? Garrido, cabeceiro Armando Defendeu o goleiro Do Joinville Luiz Cláudio Amendola Joga no Armando Anidio, perdão Sem errar o nome, cara Vai, Camisa 13 Garrido, número 13 Garrido, número 8 Tem o Armando na frente Ele atrasa Daqui a pouco tem o Alexandre Garcia No Cruzeiro Alexandre Garcia Hoje só não vou poder ficar Porque tenho que resolver Assuntos importantes Mas o Alexandre Garcia Vai estar jogando no Cruzeiro Nosso querido repórter Alexandre Garcia Amigo De grande Conhecimento Sensacional Repórter do JL Apresentador de Itália Jornal Olha a jogada Quem é que vai? Cruzamento Olha a jogada Segue o jogo Olha a jogada Tá valendo Tá valendo Lateral Não tem o nome dos jogadores Vamos trocar Vamos trocar Segue o jogo Joinville e Coritiba Show do esporte Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Lá vai o... Aí não foi bem . . . . . . Bora do Joinville Vamos lá, o jogo continua Tá distraído Mas tão trabalhando Luiz Cláudio Pega o jogo Curitiba 0, Joinville 0 Garrido Foi Olha o perigo Nossa É do Joinville Tiro de meta Lá vai Rafael Foi, mandou pro gol Golera segurou Garrido cruzou Ninguém chega Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Farias O pé tá doendo O pé tá doendo Mas tanto tem que trabalhar Daqui a pouco tem Alexandre Garcia no Cruzeiro Ele que é o repórter Tantos carnavais Entendeu? Tanta reportagem boa Que ele já vejo No Jornal Nacional Jornal da Globo Semana que vem tem ele no Cruzeiro Ele depois não vai faltar mais não Olha aí o gol Gol Do Coritiba Esse é um gol de placa Meu amigo Esse gol é de quem sabe jogar Quem sabe faz ao vivo O camisa 17 Tava na área Toma dinheiro no armário Foi lá Guardou Guardou na rede Do goleiro do Joiville Um golaço É esse o seu travante Que a seleção brasileira Tá precisando Na próxima Copa do Mundo 2018 Lá na Rússia Lá em Moscou Agora a Copa do Mundo Vai ser em terras Europeias novamente Na Rússia Primeira vez que a Rússia Vai ser de a Copa do Mundo Se o Brasil convocar O Dunga Convoca esse cara O Brasil é extra Vamos Vamos ir à frente 1 a 0 Coritiba O Joiville O Joiville Não deu sorte Agora No começo do jogo Tá valendo Garrido Foi Pela ponta direita Anígio cruzou Saiu Tiro de meta Agora eu vou fazer 3 e 8 Acho que dá pra fazer Com coisa persistente 3 e 8 Vídeos O jogo continua Curitiba 1 a 0 Olha a jogada 1 a 0 João em Curitiba Cruzeiro em São Paulo Só pedimos desculpas Por não poder Gravar hoje Cruzeiro em São Paulo O O Anígio O campeão Eurostar é Com Com Compromissos sérios Para resolver Mas se Deus quiser Tudo vai se resolver Mais breve possível Fé em Cristo Fé em Jesus Cristo Por favor Fé do papai do céu Olha a jogada Rafael com camisa 10 Foi, passou Passou para todo mundo Pulga, tentou cortar o número 4 Finga a bola, sai break 1x0 Curitiba César Perdão para o Rafael Número 6, segura Continua, finga a bola, sai comercial Vai 16, 16 de abro ataque Tá valendo Número 5, Luiz Cláudio Marcelo, perdão Marcelo que jogou nessa Armando Vamos para o break